Oi pessoas, é o seguinte, estamos aqui com o Far Cry Primal, mais um episódio, o quarto episódio dessa série, aí vamos jogar o Bais Obesos Puros. Eu vou jogar uma horinha, vamos ver o que sai de vídeo interessante, só que hoje tem um fator diferente, eu não só vou jogar o Far Cry, vou estar aqui comentando com vocês, eu estou no TS, eu estou trocando ideia com o Drizzy e com qualquer um que pode chegar. Eu estou aqui, gente, agora já pode dar like, hein? Falou que o cara falou, caralho, não vi de Far Cry não, mas até o Drizzy... Ah, não tem o Drizzy, eu vou te colocar na thumbnail, vou até colocar o Drizzy na e eu estou terminando. É, agora sim, o vídeo vai ficar legal. Enfim, vamos lá, a gente tem então três coisas para fazer do Wogah, do Karosh e da Germa. Na real, por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu estou louco para jogar o jogo e ao mesmo tempo eu quero ficar conversando com o meu amiguinho Drizzy. E ele está louco para conversar comigo. É, então, então, eu estou... Eu estou muito especial. E aí, normalmente, por que que eu evito fazer série grande parte das vezes, além de muitas vezes o feedback ser terrível, dar muito trabalho, muita dor de cabeça, vídeo crachar, você perder trabalho, enfim. N coisas. Porque muitas vezes a gente tá aqui no TES trocando ideia e jogando alguma coisinha. E aí, tipo, eu quero jogar o jogo, tá ligado? Eu não posso, porque eu tô gravando. Fala o caralho. Que merda, né? Ah, que merda. Eu vou cantar chorão aqui. Posso ficar cantando chorão? Pode, querido. Foi quando te encontrei. Ouvi do som pra rolar. Uma. Uma. Sabe o que é legal? Eu tava sendo atacado por uma matilha de lobinhos. Aí você começou a cantar chorão e eles começaram a correr, velho. Eu juro, por Deus. Cara, o novo conceito de gameplay no YouTube. Eu nunca vi um gameplay que eu entrasse. O cara tava jogando e trocando ideia e, tipo, na real, meio que é nóis. Lobo, vem, ô idiota. Nem precisa da portuguesa sonora nessa música pra ti. O quê? Não vai nem precisar da portuguesa sonora nesse vídeo. Pô, mas é um jogo de era primal, tá ligado? Você tá cantando chorão, tá estranho. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos trocar de música aqui. Canta uma música da Era das Cavernas aí, sei lá. Tema dos Springstones. Pô, cantar uma música da Era das Cavernas. Uma música muito antiga. Ligue essa escorregada, leque. Opa! Vai Spotify, vai Spotify, Spotify! Matei um. Pô, desfazando. Mano. Esse jogo, esse jogo, acho que é o Far Cry mais gore que já teve deles. Chegou a jogar, né? Cheguei. Caralho, mano. Achei ele muito pesado, tio. Não gostei. Mas eu fiz um ritual lá que eu tomei meu próprio sangue. Pareceu um cérebro. Nossa, foi nojento. Que música é essa, querido? E o beijo tão gostoso de provar. E tá, não tá, quero beijar. E o cabelo cheiro bom que fica pelo ar. E o perfume de você é Inara. Inara, Inara, Inara. Porra, como é que você lembrou? Caralho, como é que você lembrou da letra inteira dessa música? Nossa, certeza que você cantava Inara. Você é ridículo. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, 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 Inara. Inara, Inara. Inara, Inara. Inara, Inara. Inara, Inara, Inara. Inara, Inara. Ai, que vergonha que eu tenho da gente. Meu Deus do céu. Cura para a minha dor. Meu, 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 tudo. Minha flor. Mas é pra falar de amor eu falarei. Inara, 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 Inara. Inara, Inara, Inara. Inara, Inara, Inara. Enquanto eles vão fazendo trilha sonora, galera, o nosso objetivo é chegar naquela torre ali e pegar as penas das águias. O brother falou que ele vai construir várias paradinhas. Você está ouvindo essa porra enquanto você fala? O seu cabelo, o cheiro bom que fica pelo ar. Tão doce é o pé por mim de você. Vamos trocar. Cansei, já desce. Ai, minha, nossa senhora. Não, curti horrores. Estava excelente. Para mim você pode cantar aí o dia inteiro. Eita porra, pimpolho. Ela, tadinha. Ela, tadinha. Ela, tadinha. Ela, tadinha. Tadinha, olha. Eu cheguei numa etapa aqui que não está fazendo muito sentido. Ah, entendi. Ah, eu estava aqui mexendo, galera. Eu tinha travado. Olha aí por quê. Porra, Ubisoft. Sério? Porra. Deu ruim? Nossa, mano. Eu entrei no meio da pedra. Pera aí, gente. Eu vou arrumar isso aqui e eu já volto. Beleza, galera. Voltamos aqui na beira da montanha. Eu tive que fazer um fast travel. Esse cara aqui, acho que ele tentou fazer um mergulho e não deu muito certo, né, querido? Acho que ele errou. Bom. Eu já cantei sete músicas aqui. Eu já estou como? Estou em 1980 de novo. 90. É 90, né? É 90, meu. Caraca, brother. Eu não consigo subir nessa bagaça aqui. Que nervoso. Nervouser. Parece que a montanha não foi feita para escalar, mano. Parece que... Cacete. Estou bugando o jogo? Ai, que bom. Achei, achei, achei. Achei, Driss. Fica calmo. Não, não fica desesperado. Caralho, pior que eu estou subindo lá em cima só para pegar a pena da águia. Não faz sentido nenhum isso. Ainda bem, né? Que eu estou subindo lá em cima da pessoa. Que perigo. Pensou subir lá embaixo? Não sei, isso. Complicadíssimo. Coisa perigosa. Mas é que é muito em cima. Não é um pouquinho em cima só. É em cima para cacete. Ah, querido. Aqui, ó. Ah, filha da puta. Caralho. Pena rara da águia. Pior que a águia vai me atacar, velho. Qual a ideia? Ela vai me atacar, mano. Certeza. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer para as águias. Ferrou. Pai, morrer para cima. A gente tem tudo para dançar. Ah, filha da puta. Nossa, eu fiz um espeto de águia. Ai, errei essa aqui. Vem. Vem, filha da puta. Vem, vem, vem. Filha da puta, vem. Ah, mano. Está bugando. A águia não está vindo, Drizzy. Que agonia. Vem, filha da puta. Não, não precisa mais não. Vamos embora. Vai, vai, vai. Drizzy não para, tio. Eu tenho certeza que você está escutando isso enquanto você canta. Eu tenho certeza tipo absoluta, assim. Ah, ferrou. Ai, meu Deus. Ah, que mentira. Eu ia dar uma lançada, não. Meu Deus do céu. Ah, filha da puta. Caralho, enfiei uma flechada na... Cara, cara metade. Cara metade, cara metade. Você está muito ouvindo as músicas, eu sabia. Nossa senhora, cara metade. Boa, garoto. Grupo, que loucura. Ele já está indo longe demais para mim, querido. Eu já não conheço, não. É, isso eu conheço, menino. Molejo. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Nossa merda. Boa, garoto. Puta, eu sou muito alfinista, parceiro. Me segura. Minha nossa senhora é boa. Cara, falta a última águia. A rainha da colina aqui, rapaz. Ah, que mentira. Eu acertei. Sai daqui. Boa. Vamos para a próxima, vem. Desce aqui, querida. Só desce. Vamos depenar essa aqui. Ah, está vindo. Ela fez barulho. Vem, vem, vem. Ah, cacete. Um tiro na cabeça de uma águia. Na moral. Me segura, parceiro. Eu sou um bitable nisso aqui. Minha nossa. Ela quer ver eu errar e cair daqui de cima. Ih, garoto. Missão concluída. Só vem. Mergulhe na água. Eita. Eita, porra. A parte da água é lá que entra na... Você voa dentro da água. Não, mano. Que foda. Eu estou numa missão aqui que eu vim recolher penas de árvore numa... Nossa, que foda. No topo de uma montanha. Aí depois você está, mano, muito... Mano, é muito no alto mesmo. Aí você... Você tem que mergulhar lá de cima, velho. Mas é muito alto. Tipo, é um penhasco de, sei lá, de uns... Sei lá, uns 40 metros. Que insana. Nossa, que coisa gostosa. Que lindo que foi isso. Bom, terminou a missão então do primeiro cara. A gente vai para a missão do segundo brother, que é o caroche, o guerreiro. Mas é o seguinte. Eu não vou direto para a missão. Eu vou lançar um fresh travel mais ou menos por aqui. Vou liberar essa pira. E depois eu vou liberar esse posto avançado. Certo? Então eu vou filmar as etapas para vocês. Fiquem aí rapidão. Já volto. Galera, voltei aqui. É o seguinte. Tem um bicho me perseguindo. E eu quero que ele me persiga. Porque a real é que eu quero... É que ele pegue a isca. Isso, garoto. Eu preciso dele. Não, 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 não. Vai embora não, vai embora não. Vai embora não, querido. Não, 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 bichinho. Não, 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 não. Ah, porcaria. Seguinte, galera. Eu estava percebendo que é o seguinte. Opa, ele foi, ele foi, ele foi. Ele foi, ele foi. Ele veio, ele veio, ele veio aqui, ó. Vamos domar ele. É o seguinte, galera. Eu percebi que se eu domar mais esse bichinho aqui, eu não vou necessariamente usar ele. Aliás, Odris, dá um nome para um cachorro do mato aí, vai. Que bonitinho o barulhinho que ele faz, velho. Caralho, ele é raro. Galera, agora eu ganhei habilidade suficiente para liberar o próximo nível de domar feras. Que é o nível para eu já domar o tigre dentro de sabre. E por que eu quero fazer isso? Agora se eu domar mais três, beleza. Mas mais importante que isso, porque agora eu estou indo para uma missão e de acordo com o que eu vi no mapa, a região é da neve, velho. Então eu acredito que talvez eu encontre o dentro de sabre agora, né. Então eu vou fazer primeiro a Sapira, eu vou fazer esse posto avançado e eu vou fazer a missão do Karoshi. Então eu provavelmente enfrentarei um tigre dentro de sabre agora. E pelo que eu vi, ele é um dos bichos mais fortes do jogo. E agora eu já estou no nível também de poder dominar o urso, né. Então agora eu posso pegar tigre dentro de sabre e urso pardo. E aí se eu dominar mais agora mais três bichos, aí eu posso entrar no último nível de domar feras, que aí eu posso pegar as criaturas mais fortes do jogo. O que é um bagulho bom, que vocês já viram que eu já limpei várias bases só usando os meus companheiros, né, meus companions. Então a parada está fluendo, querido. Está fluendo, está funcionando. Galera, cheguei então na neve aqui, ó. Sobrevendo ao frio. Os ermos do norte são frios e inóspitos. Suas vestimentas atuais você não sobreviverá por muito tempo antes de congelar até a morte. Para sobreviver, acende a fogueiras para se acrescerem e procure materiais para confeccionar vestimentas melhores no menu confecção. Então aqui, de alguma maneira, eu tenho como produzir roupinhas para o frio. Cadê roupinha? Quero roupinha. Fazer roupinha. Show. Ué, não aparece. É isso aqui? Não. Cinto, não. Fragmento ensaldecedor. Fragmento de pedra, armadilha. O que que faz? Bodó, aqui, argolom, agora que o duplo está cá. Vestimento de inverno aqui, ó. Preciso de... Ah, olha aí, queridos. Se eu conseguir pegar três péres de lobo, eu posso vir aqui e enfrentar o frio. Então já se tornou uma ideia melhor do que simplesmente enfrentar. Deixa eu ver se por aqui... Eu acho que pelo menos uma pira eu consigo limpar. Que é a primeira pira. Uma pira. É o quê? É botar fogo no pira. Pira? Pira. Tá virando um pirata? O quê? Pirata? Oi? Pira pirou. Eu vou... A gente vai liberar essa pira. E aí depois... É porque eu vou ter um fast travel para cá, porque eu não estou com nenhum fast travel próximo. Então eu vou arriscar essa... Essa parada mesmo. Depois, quando eu liberar ela, eu já mando fast travel para fora. E aí eu tenho que matar alguns lobos para construir a roupa de frio. Talvez ela me ajude a fazer a missão aqui que eu vou precisar, né? Caraca, pele de lobo é a coisa mais chata de conseguir durante o dia. Eu tenho que pegar lobo só à noite. Porque as matilhas atacam de maneira mais numerosa. Ó, você viu como eu estou falando como um caçador, velho? Cheguei na pira já. Os caras não me viram, tio. Ó, o maluco cegão, parceiro. Devo ter ativado eles. Vamos jogar a coruja. Por que eu não consigo atacar esse cara? Não tem o ângulo para isso? Beleza, o meu lobinho está ali por perto. Só tem mais um cara, é isso mesmo. Ou esse aqui sou eu? Não, esse aqui sou eu, né? Não, velho. A pira está limpa já. Vamos lá. Não, não é não. Filha da puta. Pensei que era eu. Não era eu não, velho. Matamos o último. Acenda a pira para torná-la o Êndia. Então vamos lá. Taca fogo nos pira. Taca fogo nos pira. Aí, caralho. Nossa, que agressivo, né, gente? Bom, galera, liberamos o primeiro ponto. Então, cara, está tranquilo sobreviver ao frio, né? Não é tão difícil, não. É só eu ir de fogueira em fogueira. Eu, no momento, não vou ficar correndo atrás de lobo, não. A gente vai continuar aqui na neve. Caralho, a neve é bem da hora, né, velho? Beleza. Está gelado, né? Branca. Não, está bonitão, mano. Caralho, a aparência do jogo mudou completamente, parceiro. Está bem legal. Beleza, mais uma habilidade, que não é o plano ainda investir nisso. A gente vai voltar para o mapa e a gente vai agora aqui para o posto avançado. Tem um posto avançado aqui na frente. Vamos rushar nele, queridos. Eita, eita, quase caí. Eita! Estou bem. Caralho, a vegetação muda. Caraca, que da hora. Bora, no rush. O que que é isso aqui? Ah, edro do norte. Caraca. Mano, eu estou achando muito item bom. Que da hora, viado. Gostoso. Que gostoso. Ih, cacete. É bom que descer é rapidinho, mano. Estou rushando, galera, porque vocês podem ver que eu estou começando a passar frio já ali, ó. Que merda. Estou ouvindo barulho de bicho esquisito que eu não conheço. Se fosse um urso, tudo bem, porque eu posso domar os ursos agora. Foi o início de fazer uma isca. Está perto? Está perto. Só que é em cima da montanha aqui. Eu preciso contornar ela. Caralho, mano. Ah, o yak aqui e os alços. Ok. Ih, os yak me atacam? Puta vida. Corre. Tá. Aqui é bem mais... Caraca, o ambiente aqui é bem mais... Bem mais agressivo do que o outro que a gente estava, mano. Mamute. Sai fora. Ai, sai aqui. Sai. Então, eu cheguei no posto, mas... Ué? Não entendi. O posto, aparentemente, é por aqui. Mas por que eu não estou achando... Será que ele é de uma caverna, brother? Que merda. Puta, que merda. Deixa eu ver se o sotaque hoje só continua com o frevo ou se ele para. Ai, que beleza, viu, mano? Tem uma marcação aqui, ó. Será que é aqui a entrada? Não. Puta, eu vou morrer de frio antes de chegar no posto. Ai, tomei no banho. Ai, olha, ele está realmente embaixo, ó. Preciso chegar ali no cantinho. Eu não sei como é que chega ali. Ferrou. Ih, caralho. Estou começando a passar frio. Tem que meter o fast-travel, mano. Acho que vai dar, galera. Espera aí. Acho que eu vou chegar. Acho que eu vou chegar. Acho que eu vou chegar. Não achei a entradinha. Não. Calma. Será que se eu acender essa parada aqui, ela funciona? Deixa eu botar fogo em alguma coisa aqui. Aí, boa, galera. Caralho, que foda. Eu imprusei uma fogueira, brother. Deu certo. Não, não queima, idiota. Beleza. Beleza. A ideia de improvisar a fogueira aqui até que deu certo. Vamos fazer outra aqui. Eu achei o posto. Ele marcou ali que eu achei o posto. Só que eu ainda não consegui entrar. Deve ter algum esqueminha aqui pela costa da montanha. Beleza. Beleza. Estamos conseguindo salvar do frio, pelo menos por enquanto. Que desespero, meu Deus. Beleza. Foi. Meia barra. Vai. Vamos correr. Cheguei aqui, ó. Os negócios de madeira. Beleza. Vamos lá. Agora vamos agachado por aqui. Tem uma fogueira aqui perto até, ó. Pedra preta do norte. Vogo sangue de ouroço. Boa garoto. Entramos na caverna sem frio nenhum. Conseguiu, molecada? Vamos lá. Eu consigo mandar... Não, eu não posso mandar a coruja aqui dentro. Eu queria marcar antes, velho. Deixa eu trocar de animal, vai. Pegar o leão. Quem vai fazer todo o ataque aqui vai ser o leão, queridos. Leão. 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 Meu Deus do céu. Errou. Eu vou morrer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Corre. Tatof. Ai. Errou. Não deu pra fazer furtivo, não. Alguém apareceu atrás de mim, me viu. Eu não prestei atenção. Boa. Boa, leão. Vem cá, garoto. Deixa eu ajudar a comida, não. Mano do céu. De repente ficou o caos aqui, o jogo. Me dá um arco no Rainbow Six, querida. Ah, mas deve vir logo menos, mano. Eu não duvido não. Nossa senhora, malandro. Mas eu fiz uma chacina aqui agora. Foi lança voando na cabeça, no peito. Ó, a corujinha até entrou na caverna agora. Puta vida. Nossa, a parada na neve aqui ficou muito tensa, brother. Ficou muito tensa. Uh. Recuperar minhas coisas, né? Porque tá como? Tudo gasto. Curar o meu leão. Caralho, esse leão é muito foda, parceiro. Vai segurando. Ah, é um louco, velho. Olha que legal. Esse eu tenho, será? Vou domar ele, foda-se. Não deu muito certo. Peraí, galera. Se eu jogar por aqui, assim, acho que talvez não funcione. Vamos ver. Ou não. Foda-se, então. Vamos embora, vai. Caguei, caguei. Beleza, galera. Vamos voltar para o nosso objetivo, que é fazer a missão aqui do cara. Nossa, mano, mas tá muito longe de novo. Que saco. Vamos encarar o frio de novo. Essa é a real. Deixa eu abrir os bausinhos. Tem um bausinho aqui em cima. Esses bausinhos são mó bons, mano. Porque o tempo inteiro ele te reabastece com as paradinhas que você precisa, ó. Pilha, 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 pilha. Ó, isca pra caramba. Pedra pra caramba. Madeira. Aí ficou show. Bora. Partiu. Um monte de corpo aqui pra eu explorar, mas eu tô cagando. Vambora, vai. Cara, eu preciso muito mexer naquele Confecções um pouco, porque eu tenho umas paradas pra melhorar já, e eu tô deixando de melhorar porque eu não tô me atentando nessa paradinha aqui. Melhorar a bolsa. Você ainda não aprendeu. Disfarçados para se prender inimigos, manter predadores. Fragmento de pedra. Arremessados pra calcular dano. Tem veneno. Cinto de lança. Ai, mas agora não tem mais nada pra realmente investir, não. Vou continuar só. Ah não, tem como melhorar meu arco? Olha aí, rapaz. Que beleza. Tem como melhorar o TACAP, tem como fazer um BODOC. Tô virando um índio, parceiro. Tô manjando horrores. Partiu. Trocando de arma, eu desbloqueei uma nova arma. Tá, porque aparentemente tem mais armas desse estilo, né? Que no caso é aqui, ó. Eu consegui ir pra um lado e pegar... Ó, o arco longo é bem melhor. Porra aí sim, parceiro. Vamo lá, tigrão. É nóis. Partiu missão. Hum, eu tenho habilidade pra colocar também. Eu tava economizando, mas quer saber? Foda-se. O que temos aqui? Nocaute pesado, galera. Isso aqui é bacana. Marcar animais é interessante. Ih, acabou. Caralho, seus pontos de habilidade, velho. Que vacila. Não vim que eu tinha pouquinho. Bom, vambora. Partiu. Tem uma trilha pra seguir daqui, galera. Até mais ou menos ali a região da missão, ó. É só eu manter por ela. Então, vamo nela aqui. Foda é o frio, mas é aquela coisa. Eu acho que eu encontro umas... Umas fogueiras no meio do caminho. Se eu não achar, eu mesmo fabrico a fogueira, né, brother? E aí vai ficar mais tranquilo. Nossa, vai ser uma longa caminhada no frio. Aqui, ó. Ah, tem várias fogueiras. Beleza, o jogo dá uma ajudada nesse ponto. Ele vai colocando as fogueiras pra gente parar, a gente se esquenta e continua. Partiu. Beleza, não vai demorar muito pra gente chegar lá no nosso objetivo, não. Tá? Quantos pés? Trezentos pés, mano. Dois palitos e a gente tá lá. Galera, creio que achamos um tigre de sabre aqui, ó. Então, o que eu vou fazer vai ser jogar uma carninha nele. Vamo ver se ele vai... A carninha... A carninha garoto pegou. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Devagarizinho aqui, ó. Esse aqui é difícil de pegar, hein. Todo mais tem que chegar pertinho aqui, ó. Ele tá comendo ali, ó. Ô, garoto! É o dente de sabre, esse pá. Puta vida. Ah, não. É um leão negro raro. Porra, como assim? Que bicho é esse? Ele é melhor que o meu? Ele é melhor que o meu. Ele é mais forte que o meu leão, rapaz. Olha aí, rapaz. Tá atirando. Ó o olho do bicho, cor de mel. Que foda! Só bicho foda. Ih, eu tô passando frio. Vambora. Esse é o bichão mesmo, né? É o bicho doido. Caralho, tem vários leões aqui. Na real, real mesmo, eu queria achar a porra do dente de sabre louco. Mas tudo bem, tá bom já. Não vou reclamar, né? Tá bacana. Galera, cortei um caminho aqui pelo meio do mato e cheguei no objetivo. Tá por aqui, ó. Eu não lembro, aliás, qual que é o objetivo. Vamos ver antes de qualquer coisa. Salve o mamute, monte a férrea e pisoteie os caçadores Udan. Ok. Onde que tá o mamute que eu vou salvar? Missão disponível apenas com a habilidade montador de mamutes. Sério que eles me avisam isso a hora que eu chego na missão? Montador de mamutes. Aí, ó. Dois pontos de habilidade. Eu podia já ter pego ela, mas eu peguei. Não peguei, né, queridos? E tem o montador de feras também. Caraca, eu não sabia disso. Isso aqui vai deixar o jogo bem mais legal. Eu não tinha observado. Ó, eu preciso pegar quatro pontos. De habilidade. Então, eu vou fazer esse corre e eu vou juntar esses quatro pontos. A gente vai pensar como agora, né? Essa é a real. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Eu tenho outra missão pra fazer de quem? Outra missão pra fazer da Jaima. O que eu posso fazer é começar a correr atrás de experiência, né? 1500 XP pra cada um. Ah, se eu melhorar as paradas lá na base, eu ganho isso, né? Bom, galera, então é o seguinte. Eu preciso ganhar quatro pontos de experiência pra liberar a habilidade e poder começar a correr atrás dessas paradas. Como eu tô nesse pico aqui, que ele já tem... Eu já libero o ponto de viagem. Já tá mais tranquilo. Eu vou tentar capturar um tigre dentro de sabre agora. Liberar essa pira aqui. E... E vamos ver o que acontece aqui na neve, né? Vou aproveitar que eu tô aqui e fazer essas paradas aqui. Que não ou não também me dá experiência. Se não me engano, cada bicho que eu capturo me dá 500 de XP. Aí depois nem que eu vá... Eita, comecei a passar frio. Mas ali tem uma fogueira que eu tô vendo de longe. Eu vou ruxar nela que eu acho que dá tempo de chegar, véi. Dança pra fora, pató. Ah, consegui. Beleza, já tô vendo os caras de longe aqui, ó. Mandar o meu bichinho lá. Pega o primeiro ali, querido. Beleza, eu vou matando os caras à distância aqui enquanto isso. Enquanto o meu leãozinho vai fazendo estrago ali, né? Derrubaram o meu leão. Caralho, mano. Tô mandando na cara e não tá matando os caras. Ferrou. Ferrou. Mano! Filha da puta no mo... Fodeu. Peraí, eu preciso de outro bichinho. Vamos chamar o nosso leão normal agora. Caralho, mano. Tem que ferrar duas lances na cabeça dos caras pra matar ele? Que porra é essa? Aê, matei todos. Caraca, mano. Os caras são muito fortes. Mano do céu. Ah, detalhe. Aqui não é a pira, né? Ou é a... Ah, não. É a pira sim. Cadê ela? Tá ali. Incendiar essa bagaça logo. Ah, ela já tá com fogo já. Bora. Boa, garoto. Liberamos mais uma pira ali no meio da neve, né? Isso é importante pra gente. Pra gente depois estar a transportar. Eu evito a necessidade, talvez, de caçar aqueles lobos lá. Ah, já consegui 900 XP. Deu pra upar de nível, se não me engano. Tô com um ponto de habilidade. Ok, eu preciso de dois pra fazer aquela missão. Cara, então na real, dá pra gente só fazer a parada de limpar aqui o gelo. Acho que já vai ser o suficiente. Quantos pontos eu preciso? Ah, não. Tranquilo, velho. Se eu achar mais uma pira ou mais um posto de comando, já era, já. Deixa eu ver. Tem um aqui em cima, velho. Acho que eu vou nele. Oh, não. Ah, eu tô do lado do Tigre de Dente Sabre. GG. Vamos pegar um tigrinho. Show. Não entendo essas paradas desses bichos aqui nessas gaiolas, mano. Ah, eu posso quebrar a gaiola. Puta, como eu sou burro, tio. Eu podia ter matado esses bichos e ganhado experiência. Eu podia ter... Tá, fiz cagada. Foda-se. Cadê o... Eu tô procurando isso aqui, ó. Beleza. Quero pegar umas paradinhas aqui porque tá acabando. Ah, ok, ok. Carne, beleza. Já tenho coisa pra fazer aí, isso, cara. Vamos atrás do Dente de Sabre, mano. Se eu capturar ele, eu já subo de nível. Querendo ou não, já vou ter um Dente de Sabre também. Daí que não dá pra reclamar. E vou poder fazer a missão aí de montar um mamute. Caralho, vou montar um mamute, viado. Finalmente. Pô, depois eu quero o bagulho de montar feras, mano. Queria subir no meio dos meus bichinhos também, show. Imagina eu apostando corrida num Dente de Sabre. Vai segurar. Ali é um... Fazendo um mega rampa com o tigre, né? Você já pensou, viado? Ah, como nenhum animal parece interessado, tio. Joguei na cara do bicho. Olhou, olhou. Ai, meu Deus. Vai vir o bichinho da mega rampa. Caralho, o tamanho desse tigre, brother. Cê é louco. Nossa, eu tô até nervoso. O tigre de Sabre é meu, viado. Puta que pariu. E aí ganha mais um ponto. Ainda consegui uma ação do clube. Foda-se, mas consegui. Cadê? Montar... Aqui, ó. Montador de mamutes. Ok. E o próximo é o montador de feras. Falta dois pontinhos pra gente liberar o montador de feras. Eu acho que se a gente fizer essa missão aqui, esse pai a gente já libera. Ah, não. Essa missão vai liberar um. Tá, vamos lá. Vamos fazer a missão do cara. Mano, a gente tá avançando muito no jogo, velho. Que beleza. O jogo é tranquilão de avançar, hein. Toma no cu, velho. Eu tenho um tigre de Sabre. Na moral. Zerei o jogo já. Foda-se. Tem um item pra melhorar. Eu tenho cabana pra arrumar lá na cidade, mas... Caguei. Eu quero fazer as missões aqui na neve. Caralho, essa região da neve é muito louca. Tem uns viadinhos ali. Eu vou matar eles. Vamos caçar. Matei um. Olha o tamanho desse tigre, brother. Ah, eu tô pegando isso aqui pra pegar um pouco de gordura animal e pegar também... E pegar também carne, porque eu tô sem pra fazer isso, caso apareça um bicho raro aqui. O pão que é rapidinho, mano. O tigre de Sabre é dois hits pra matar o viadinho. Olha. Cê é louco, mano. Caraca. Sério. Melhor dia. Tá. Chegamos aqui na região mais ou menos onde eu vou pegar o objetivo do brother. Dá a volta por fora. Ai, ai. Eu acho que eu acabei de passar do lado de um urso. Não, é um yak. Foda-se. Beleza. E agora já vai dar pra fazer a missão dele, porque eu tenho a habilidade de montar o mamute, né? Tenho. Bora. Partiu. Ih, tá que cruzão. Toner Volzer. Esmagar o Dan. Vamos lá. Encontro o mamute. Ih, pior que eu tô ficando com frio, hein? A pira tá longe ali, caceta. Eu tô deixando a área? Como assim eu tô deixando a área? Ah, tá. Ele tá meio que pra lá. Não cai, burro. Eu tô com friozinho, ó. Tenho que fazer uma fogueira. Burro, não era apagar a fogo, era atear a fogo. Tacar fogo por aqui, ó. Pior que eu achei... Ai, o galo tá seco, ó. Deu. Beleza. Opa, opa. Beleza. Passou frio, agora vamos procurar o mamute, né? É por aqui que ele tá. Ó, tem uma porrada de inimigo aqui. Ele tá ali, ó. Cadê o mamute? Gente, cadê o mamute? Ele sumiu. Eu perdi um mamute. Tá aqui, tá aqui. Achei, chei, chei, cheguei, cheguei. Como é que eu monto? Tô montado aqui, ó. Uh! R3 atacar, R3, R2 atacar. Cadê os inimigos? Cara, eu tô montado no mamute. Ok, mas não tô conseguindo fazer nada nele. Beleza, matei aquele cara ali em cima. Mano, ali, olha o grito do mamute. Eita, cuzão. Caraca, tio. Olha os caras sendo ameaçados, que nem bosta. Pecaram, foge. Otário. Nossa senhora, velho. Só vai, mamutinho. Cara, é muito difícil pilotar ele, porque a gente não enxerga exatamente o que ele tá fazendo. E a nossa câmera, ela funciona à parte, né? Tem que tomar cuidado pra não dar dano. Bom, ele não toma dano, né? Essa é a parte boa. Pelo jeito, eu tô tranquilo. Só que o frio eu tô passando da mesma maneira. Destrua as árvores de ossos, o dan. Ok. Será que é essa parada? É essa parada aqui, né? É, essa parada aqui, ó. Beleza, destruímos uma. Oh, peraí, vamos ver. Isso aqui eu não sei se são árvores de ossos ou são armadilhas, mas eu vou destruir tudo. Foda-se. Ah, é, uma árvore de ossos é isso aqui, ó. Tem os ossos do mamute e tal. Destrói isso aqui também, vai. Nossa! Olha os caras voando, parceiro. Caraca! Não faz de não, tio. Você tá maluco? Sai daqui, rapaz. Por aqui tem árvores de ossos também, a gente precisa achar elas. Tá me tirando, né, tio? Aqui, aqui, achei, achei, achei. Beleza. Eu tô começando a ficar com frio, velho. Pra essa missão aqui eu deveria ter feito já, ter confeccionado a roupa lá. Eu vou ter que descer do mamute pra não morrer de frio. Aqui tem uma tocha. Deixa eu ver se eu ficando perto dela, se eu resolvo esse meu problema do frio aqui. Beleza, eu tô curando frio. Vamos dar uma cancela nos caras com arco e flecha mesmo. Cadê meu bicho? Ah, não dá pra ter bicho quando eu tô no mamute. Ih, não tá resolvendo frio, não. Caralho, mano. É só atropelar os caras, velho. Com o mamute que ele mata os caras. Pô, boa. Eu preciso descer do mamute urgente, senão eu vou morrer de frio. Mamutinho, segura aí, querido. Não vai embora, mamute! Ele foi embora. Chega, eu preciso do mamute. Pega ele de volta. Traz o mamute pra mim! Pega ele, dentes, abre. Tem uma fogueira por aqui, eu vou nela. Boa, a fogueira é mais funcional pra resolver o frio. Meu tio, dentes, abre tá ali lutando. A gente vai voltar pro mamute, né, velho? Eu preciso pegar ele de novo. O problema é que eu não tô achando a tal das árvores, velho. Não é muito claro que porra que é essa. Caralho, olha onde o mamute foi, parceiro. Porra, mamutinho. Pirou, brother? Tô aqui pra te ajudar, você fica fugindo de mim. Tá me tirando, querido. Agora vamos. Agora volta, vai. Vamos procurar a tal das árvores, galera. Eu não tô achando. Eu não sei se ela tá... Ou ela tá muito embaixo do meu nariz, ou oficialmente não é muito bem visível essa parada. Aqui, 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 ó. Essa aqui é uma, né? Não dá que aparentemente tudo que eu destruo conta, né? Então eu não tô sacando. Aqui são outras duas, ó. Tem mais pra destruir, velho. Cadê? Aquelas árvores a gente destruiu. Tem mais... Sai daqui, rapaz. Ó o maluco, mano. Me batendo com um Takape, velho. Gente, comecei divertido. Aqui tem mais. Vamos aí, mamutinho. Boa, garoto. Aqui tem mais. Vamos aí. Leve até a sua manada. Ok. Onde tá a manada do mamute? Eu perdi de vista. Tá aqui, ó. Vambora, vai. Só ruxar, só. Que isso, hein? E aí, mamutaiada? Valeu, mamutinho. É nóis, leque. Porra, só ver, hein? Que coisa bonita que foi isso. Para. Então, beleza, galera. Montamos no mamute. Bora pra próxima missão. A próxima missão tá longe para cacete. No meio ainda tem o posto avançado de Chualda. Tem a pira do Guaxani. E eu vou ter que limpar as duas. Mas, ah, infelizmente acabou a etapa neve. Mas tudo bem. Porque a gente vai levar uma parada muito boa daqui. Que é o nosso tigrinho. Que sabe show, né, queridos? Vamos já começar a preparar ali o terreno. Depois de fazer esses dois, eu vou precisar provavelmente coletar recurso, tá? Para melhorar. Ué, eu vim para o mesmo pico. Eu vim para a neve ainda. Depois disso, eu vou precisar provavelmente coletar recursos para... Para terminar de construir as ocas lá na minha cidadezinha base, né? Então, talvez eu tenha que jogar um pouco offline. Aqui vai ser aquela parada só de ficar andando e procurando madeirinha. Procurando pedra. Procurando plantinha. Procurando couro de bicho e tal. Então isso aí acaba sendo um processo mais demoradinho, mais paradinho. Dura que o que tudo indica, a missão ainda é na neve, né? Tá me indicando para vir por aqui. Parece ser na neve. Espero que não, queridos. Dá para ir pela beirola do rio, né? Dá. Vamos pela beirola. Ué. Que lugar estranho da porra, mano. Para ficar posicionado o objetivo. Será que eu vou ter que subir nessa montanha? Ih, vou. Ih, caralho. Nossa, eu vou ter que dar uma maior volta cabulosa. Não, eu nem vou. Na real, eu vou direto para aquela pira que está lá naquela ponta. Lá que ela é mais fácil de chegar do que nesse posto avançado aqui. Esse posto avançado vai ficar para depois, queridos. Partiu. Corre, mano. Corre que a gente vai chegar no outro ponto ali. Na pira de Guaxane. Galera, chegamos aqui na beira da pira. Olha o que eu achei no caminho. Um mamute, jovem. Sim, agora eu posso montar neles a qualquer momento, né? Então isso deixa as coisas muito mais fáceis. Será que eu consigo chegar com ele lá em cima? Porque para limpar a pira com o mamute ia ser muito esquema, velho. Opa. Tem umas árvores aqui, caralho. Árvore anti-mamute, hein, querido. Ah, mamutinho. Aí, ó. Olha os caras voando da... Você está maluco, velho. Porra, o maluco me envenenou, filho da puta. Sem mãe do caralho. Ó, tem uns caras vindo por trás aqui, ó. Sentando a flechada aqui, ó. Caguei para vocês. Saia do meu caminho. Liberei uma conquista aí, ó. Do mamute, ó. Nossa, olha esse último rio, caralho. Está tirando, mano. Na moral. Agora para acender a pira é só fazer isso aqui, ó. Acender com classe ainda, né? Caraca. Aí, ó, o meu mamute ali, ó. Loucão, tio. Nossa, esse negócio de mamute vai ser muito OP, brother. Na moral. Oi, eu estou quase liberando ponto suficiente para... Para pegar a habilidade de montar nos bichos já. Não estou, não. Cadê? Eu quero, queridos. Usar armas enquanto move corpos. Isso é legal também. É esse aqui, ó. Não, falta um pontinho. Falta pouquinho XP. Eu acho que depois de fazer a próxima missão, eu já vou poder montar no meu dente de sabre. Show ali. Cadê? O mapa está aqui. A missão da mina está aqui, ó. Siga os vagalumes para caçar o alce alto para a Jaima. Ok. Então a gente vai caçar um bicho raro. 470 pés. Mamutinho. Só vamos, querido. Aí, ó. Caralho, agora eu botei dois sacos de recompensa. Que beleza. Dobrei o número de recursos que aparecem na minha tribo. Mano, esse bicho está muito AP, velho. Sério. E ele não morre, parceiro. Ainda bateu uns bichos inocentes. Não é troco de nada, não. Só de 10 pontinhos de XP. Ah, o mamute cansa. Olha que dó, velho. Ele parou de correr. Mas tudo bem. Mamutinho, assim, você é mais rápido que eu, velho. Caraca, eu sou muito montador de mamute, parça. Na moral. Tá ali, ó. Estamos chegando na mina. E ali, acho que eu vou ter que desmontar dele. Porque como vai ser caçar, normalmente caçar a gente tem que ficar andando devagarzinho. Ir atrás do bichinho, não sei o que. Ah, uma frescura do cacete, né. Porque se eu puder caçar no mamute, queridos. GG. O alço só se alimenta à noite. Espere anoitecer ou descanse em uma fogueira para avançar no tempo. Tem uma fogueira aqui por perto. Então a gente vai descansar nela. Acender a fogueira. Aí ela vira um ponto de respawn pra mim. Aliás, isso é uma coisa que eu não costumo fazer muito, ficar acendendo essas fogueiras. Mas é importante fazer. Vamos me abastecer de novo? E aí vamos pro descanso até o anoitecer. Que é rapidinho. A gente já começa a missão ali do alce. Já caça ele. Já pega skill suficiente pra montar no dente de sabre, né, queridos. Porque aí sim a parada vai ficar louca. Imagina caçar os brothers montados no dente de sabre. Meu Deus. Não tem como ficar mais divertido isso. Beleza. Fazer essa missãozinha aqui, hein. Cheguei. Siga os vagalumes para caçar o alto já. Missão disponível apenas a noite. Recompensa 750 XP. Chama o alce alto. Então, beleza. Será que eu tenho que colocar uma? Ó, dá pra... Será que dá pra fazer um mamute ainda? Pô, você vai acelerar horrores o meu processo, né, mano? Bom, aparentemente é por aqui, ó. O alce alto passou por aqui. Eu tô vendo vagalumes. Ok. Subiu. Seguiu a trilha que existe aqui já no mapa. Saiu da trilha agora. Na real, o que eu acho que vai ser difícil de caçar esse bicho é que ele vai ter vida pra cacete e ele vai ser rápido. Ele passou lá embaixo, né? Vamos descer, então. Eu não quero assustar ele pra não ter que ficar correndo atrás do alce, brothers. Eu quero... É ele. É ele. É ele. Vai lá, Dendy Sabre. Vamos pegar esse bicho. Vai, vai, vai. Não, não é possível isso. Sério que ele tá fugindo? Pega ele! Caraca! O meu Dendy Sabre tá atrás dele lá, velho. Ele veio pra treta, ó. Caraca, mano. O bicho é doidão, mano. Acende a flecha. Acende a flecha. Acende a flecha pra dar dano dele de fogo. Aí não, matou. Ah, garoto. Quem tem o Dendy Sabre não precisa de mais nada, né, querido? Olha aí, ó. Esfolio o alce alto. Ok. Ah, leque. Mais uma missão. Essa aqui foi tranquilíssima. Graças ao Dendy Sabre. Eu ainda não dei nome pra ele, pro Dendy Sabre, né? Porque, pô... Dendy Sabre, eu acho legal. É Tendy Sabre, né? Eu tô falando ao contrário. Tô bíbado. Olha isso, mano. O cara ali correndo. Seus bunda mole do cacete. Vem cá, tigrinho, ó. Toma uma carninha, vai. Pra você ficar feliz. Você ficar feliz? Eu acho que, se não me engano, elas não vão estar em você, querido. Deixa eu ver se já vai rolar já. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Cadê? Aqui, ó. Meu Deus. Ah, garoto. Não tinha maneira melhor de terminar esse vídeo, mano. Mas é o seguinte. Se você quer ver o que vai acontecer no próximo episódio, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Agora que a gente tem a habilidade de subir em mamuxo... Oh, oh, oh. Sai daí. Ah, eu preciso de pele de lobo. Vamos atrás deles. É isso aí, galera. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. E valeu. Um abraço.